Conecta, Conecta Brasil Hungria Hip Hop é cantor e compositor de rap e ostentação. Este mês ele completou 23 anos, mas compõe desde os 14. As letras de suas músicas falam principalmente de carros, mulheres e festas. Ele está bombando por aqui com a música Cama de Casal. E no banco de trás do carro, eu te levo ao céu, melhor do que qualquer suíte do melhor motel. Linda e fogosa, fora do normal, hoje banco de trás vai virar uma cama de casal. As 21 ela me liga, novidade hein? Essa quinta-feira tá cheirando a sacanagem. As 22 passo aí, ok? Pode esperar. Eu tô aqui pra te escutar. Eu tô na maldade, mas sem nenhum real. Mas o banco de trás vira cama de casal. O meu melhor perfume, tô que tô na pista. Meu melhor relógio, pinta de artista. Enquanto me arrumava, perguntei. Espelho meu, se existe algum boy mais safado do que eu. Em caminho ao carro, vou pensando aqui comigo. Será que tá de leg ou com aquele vestido? O sorriso é brilhante igual ao aro que é esparro. Ela tá de salto alto, mas é rebaixar do carro. E é no banco de trás do carro, que eu te levo ao céu. Melhor do que qualquer suíte do melhor motel. Linda e fogosa, fora do normal, hoje banco de trás vai virar... Uma cama de casal Na porta da casa dela esbanjando o vale night Saiu com um decote, impossível não ver maldade Entrou no carro, dois beijinhos, mão na perna, é normal Tô tipo lendo em braile, em um mapa escultural Ele não te deu valor, ele não quis te agradar Ontem ele te perdeu, hoje eu vou te ganhar Para de chorar, esquece essa história Que dentro da minha casa uma mulher quer ser sua sogra Ganhei mais um sorriso, velhos tempos, Dom Juan Que hoje o carro pula até seis horas da manhã A meia noite o tempo esfria, desligo o ar condicionado É um aquecedor humano, essa mulher que eu tô do lado É no banco de trás do carro, que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte do melhor motel Linda e fogosa, fora do normal, hoje banco de trás vai virar... Uma cama de casal 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 Com vidro embaçou, com nosso calor No banco de trás a gente só fazendo humor E o vidro embaçou E o vidro embaçou Me embaçou e o vidro embaçou Me embaçou e o vidro embaçou Me embaçou Teto solar aberto, a lua nos olhava Eu te admirava enquanto minha mão te tocava Teto solar aberto, a lua nos olhava Eu te admirava enquanto minha mão te tocava Teto solar aberto, a lua nos olhava